Na hora Ah, mas qualquer coisa me remove ali da sala Tá de boa Tô indo adiantando Tá bom, é que eu vi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Fala que removeu lá Sai aí, eles não Eles não vão remover Já tiraram? Já tiraram? Nossa, nem percebi Foi mal Foi mal aí Vou desligar aqui, tá, Ber? Ai, meu Deus, pera aí É... Aqui, pronto Tô Tchau, Kish Tchau, Kish Tchau, Kish Tchau, Kish Tchau, Kish E aí Não, você pega essa daqui então Essa daqui é melhor pra mim Eu não sei, nem vi Não, ele tem... Dudu, ele tem 20.83 Não, ele tem 20.83 Tem que comprar goiabada, mãe A live tá ouvindo Eita Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui É... eu tenho que... Dois assistindo Oi? Oi? O que você tá falando de hoje de manhã, Lua? Que eu não entendi Não, eu não sabia na verdade Não, eu não sei se você tá falando de hoje de manhã E aí 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 Começa a fazer o segundo? Começa a fazer o segundo? Eu falei isso, mano Mano, ia começar a sala Ia começar a sala, mano Sim, mano, bem isso, velho Não, mano, é que na lista lá É pra colocar os nomes dos players Ele tá te dando Vai, coloca aí no YouTube As melhores músicas que eu posso jogar Ah, sei Mas, Luiz, você ia ficar de força, sabia? Não, a Lua me passou um break night pra me dar capa, fi Agora eu tava dando uma capa, mas tô errando o botão Agora a Lua tá com roupa instaplay, meu pivete Pai, você nem me deu like Não, não foi meu pai, não Foi outra pessoa Foi o meu primo Tamo junto, Bernaldo Bernaldo Sentosa 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 Sentela 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 Colocou delay, né, pai? Jota? Que Jota? Tô testando japa Já pra cama Sentosa Sentosa Já pra cama Não Antigamente, velho Antigamente, Lu, antigamente Que mentira Ó Tem muita cara aqui, tem muita cara aqui Dois pais doze Ah Tá pica Tá pica Derrubei Ok Tá pica Tá pica Tá pica Tá pica Tá pica Dê Você? Verdade, mano Segurei o dedo, né? Isso não é mentir isso, né? Eu que tenho aqui, pega aqui Matei dois Meu token ajudou muito aqui, mano Eu tenho, pega aqui Lua, bala R e ninja kit Colete dois aqui Eu tenho, não Tô de grosa Tô de grosa Tô de grosa Tô de grosa Minha tá 17 Lua, esquece aqui Mais Mais Tô indo, rushando Chegou o outro O time Derrubei um Tomei costa Aqui, gente Quero fechando em mim Ai, quero fechando em mim Derrubei, segurei o dedo Tô franqueando Franqueando Tô fazendo Não Meu Deus, velho Tem cara aqui, ó Tem cara aqui 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 Morri Do morro Metendo o pé aqui Tiroleza Derrubei um Matei os dois Cinco Levei cinco Levei cinco Jogou demais, ninja Sei lá Aqui no meio Eita, pega O que é isso, mano? Não tem Eu não tenho Eu não tenho Eu gastei os meus Por giro no meu colete Só dei peito Num cara ali, mano Que eu desesperei O dezessete O dezessete De ping Coisa linda Carro preto ali Direitinho Concentra Concentra Tem um Concentra É mesmo Ela não Ela não Comprou o passe Não Parece que tá ficando Surto também Mano Meu Deus Eu tô aqui Me drop Me drop Dá Ô, amor Dá aí Dá aí Obrigado Radinha aqui, Lu Não Radinha ali Vou esperar Aqui Reparador Reparador Eu quero bala Eu quero bala Eu quero bala Tô de barret Aqui tô Mano, minha nesta é muito ruim Quarenta de ping O meu não Tá com Vou jogando Do lado Roteador Tô forte Bora pegar morro Bora Nem sei onde que fica o roteador Acho que eu tenho Tem cara aqui Tem cara aqui Derrubei um Derrubei um Descei Derrubei Ai Ai Tô cover Explodiu meu colete, Lua Ai, Maria Não, Ninja O que você tá fazendo da sua vida, mano? Finalizei 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 Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Tô cover Tô cover Tô cover, tô cover, tô cover Que ruxado, mano Você foi sozinho Não, mas você foi sozinho, mano Não, mas você foi sozinho, mano 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 A gente derrubou três A gente derrubou três, você derrubou um, eu derrubei o outro e a Lua derrubou outro Derrubou um? Ah, sim Derrubei dois Não perguntou, não Ah, sim Eu que tô Eu que tô, sim Ah, sim, claro Ruxa de grosa, mano Eu derrubei dois Um na Alpe E um na Eu quase finalizei Não, mano Eu tava Eu tava sem arma Era pra vocês dois ruxarem É que você ruxou Deu avisou depois, né, mano? Se Não Eu sou Então, eu sou suporte Fica atrás, não na frente Mano Eu tava rajando De trás, pô Acabou isso mesmo Mas eu compro pão Cebola é do que, mãe? Tá Sem Sem negócio O que? Pão primeiro O que? Eu Morri já Não Não Era pra mim ter matado O seis, mano Mano Mas eu tava sem Mano É preparação pra camp Cê sabe, né? Que tal Talvez Mãe O que você acha De escrever nós No camp hoje? Doze reais Doze Doze Não sei também Eu cortei o pão Errado Mãe Mãe Oi Oi Oi, que? Não tem problema? Não 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 tenham Tudo Mãe Você tá passando Durante Não Eu Eu Obrigada. 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 Foi lindo, mano. Foi lindo. Obrigada. 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 Está todo mundo no nosso estoque? Willis, vem pra cá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Provável, mas provável Eu também, eu também É que todo mundo gosta de mim, né mano? Daí eles acusam outra pessoa E aí 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 Gente Alô 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Achei que era o outro. Tipo. Mostrada de colocar no... Mostrada de ketchup. Tô comendo o queijo, mano. Tá uma delícia. Tem... Nossa. Consigo. Ah, eu achei que era um biscoito. O que foi? O que foi? O que foi? O que é que era o outro? O que foi? Alô? 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 Que mãe? Tá bom, tá bom, tá bom, isso daqui já tava dois dias. Oi! Hum, era pra ter começado, acho. Hum, esse queijo com... 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 mostarda tá ótimo. não mostrar no cachorro foi na manhã tem gente treino ai que frio é E aí Olha o barulhinho 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 E mais os O barulhinho 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 Você tá muito travado na mão. Você tá muito travado. Olha eu vim. Não, mãe. Eu vou pisar no pano. Oi. Vamos. Na, cheira, tá muito legal. Eu vou pisar no pano. O que é isso, mano? Tem que estar com problema? Tem que estar com problema. E olha... E olha que eu converso 24 horas com ela. O que? Mano, isso tá aparecendo, né, mano? Pera, que nem no jogo que eu tô comendo. Tô comendo pão. Já comeu pão, Lua? Então, isso que eu tô comendo. Eu já... É... É... Obrigado.